Olá, sejam muito bem-vindas a webséries Mulheres MEI. Aqui vamos analisar os cenários e desafios que as mulheres encontram no empreendedorismo e em suas vidas pessoais. Você sabia que no Paraná mais de 549 mil empreendedoras estão no comando de 34% das empresas e destas 49% tem menos de 44 anos de idade? Pois é, mas mesmo sendo a maioria, à frente dos pequenos negócios, as mulheres recebem menos investimentos e têm menos acesso a linhas de créditos mais vantajosas. Visando melhorar esse cenário, o Sebrae criou esta websérie com o objetivo de demonstrar mulheres que enfrentaram e enfrentam os desafios de empreender e que estão obtendo sucesso. Queremos que você aproveite todo o conteúdo e também se inspire com essas histórias, além da sua participação, votando na história que entende ser a melhor de todas. Ao final dos episódios, teremos uma live de encerramento com a participação de todas as empreendedoras que compartilharam suas histórias e experiências conosco. E anunciaremos a grande vencedora. E para começar, quero convidar nossa especialista Mariana para falar um pouco sobre independência financeira. Olá, eu sou a Mariana Carvalho, eu sou consultora do Sebrae Paraná e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre independência financeira. Hoje as empreendedores alcançaram a independência financeira e isso tem um significado muito grande para as mulheres. Pois junto com a independência financeira, as mulheres carregam uma sensação de liberdade. O empreendedorismo feminino deu porta para as mulheres que muitas vezes dependiam de seus maridos, de seus cônjuges e agora podem ser independentes. Podemos considerar o empreendedorismo feminino como uma evolução dos próprios direitos das mulheres e a celebração da igualdade de gêneros. Inclusive, é uma grande renovação do mundo dos negócios. Pensando em independência financeira, a fase de planejamento é essencial, inclusive é uma atividade chave para qualquer coisa que você vá fazer, principalmente uma atividade empreendedora. Para vocês entenderem um pouquinho sobre a importância do planejamento, eu vou dar um exemplo. Imagina que você, empreendedor ou futura empreendedora, está dirigindo um carro de uma cidade a outra. Mas imagine que neste momento o painel de controle do carro está todo tapado. Você não sabe quanto está andando por hora, se você tem ou não combustível. Imagine que tem lá uma placa de uma multa a 60 por hora. Se você não sabe quanto você está andando, pode ser que com tanto medo de levar essa multa, você ande muito devagar. Ou pode ser que você ande rápido e ganhe uma multa, ultrapasse. Se você só tem R$50,00 e passa num posto, você acaba abastecendo. Sem saber que o tanque já estava quase cheio o suficiente para chegar ao seu destino. O planejamento nada mais é do que ter informações para tomar as decisões. Com todas essas informações mapeadas, de tempo, investimento financeiro, o mercado, se tem ou não concorrente, fica muito mais fácil para você empreender e tomar as suas decisões. Se você já é empresário ou quer começar a empreender, eu vou te dar algumas dicas para você tirar esse sonho do papel. Para começar, você precisa conhecer o mercado. Estude, analise pessoas que já trabalham no segmento. Analise prós e contras e tudo o que você tem de informação no mercado para estabelecer melhor o planejamento do seu negócio. Defina o investimento, planeje bem, conheça exatamente as suas despesas, porque nem sempre o retorno financeiro é imediato. Você precisa ter uma reserva financeira para conseguir arcar com as suas despesas por um período. Faça um plano de negócios, coloque tudo no papel. Quais são as informações que você precisa levantar de mercado? Qual o horário de funcionamento do seu empreendimento? Quantas pessoas estarão envolvidas nesse trabalho? Se tem concorrente, se não tem concorrente? Se você vai partir para as redes sociais? No financeiro, qual é o custo dessa empresa? Qual é o custo que eu tenho mensal para bancar a empresa? Por quanto eu vou vender o meu produto? Nesse mercado, na operação com concorrentes, quais são as possibilidades de venda que eu tenho desse produto? O plano de negócio são pilares essenciais para que você tenha mais segurança na hora de empreender. Resolva as pendências burocráticas. Não se esqueça dessa parte formal. No município, dentro da prefeitura, você pode consultar quais são as regras para o tipo de negócio que você quer abrir. Você pode abrir, inclusive, nas próprias salas do empreendedor na prefeitura, com contadores, mas é importante ter noção e ciência de tudo o que envolve da burocracia da área de negócio que você quer abrir. Se você quiser trocar ideias e ficar mais segura para empreender, você pode procurar o Sebrae. Nós temos vários consultores que te ajudam desde o planejamento até na gestão, se você já tiver um negócio. E também explicamos tudo sobre a formalização, se é possível ter um make ao microempreendedor individual, uma micro ou pequena empresa. E agora, fique com histórias de mulheres empreendedoras que buscaram a sua independência financeira. Olá, meu nome é Jane, tenho 50 anos e moro em Colorado, Paraná. Eu sou confeiteira há mais de 12 anos. Eu comecei na confeitaria após o nascimento da minha segunda filha, onde eu não quis mais trabalhar no comércio, então resolvi trabalhar em casa. E aí comecei a trabalhar com aquilo que eu mais gostava de fazer, que é a confeitaria, trabalhar com bolos e doces. No começo não foi muito fácil, tive bastante dificuldade no início, porque eu não tinha os utensílios certos, eu não tinha as formas corretas, então precisei emprestar das vizinhas, precisei emprestar da sogra, mas mesmo assim eu acreditava no meu sonho. Eu acreditava naquilo que eu queria e naquilo que eu era capaz de fazer, né? E a partir daí eu resolvi, então, continuar ajudando em casa, né? Mas trabalhando em casa também pra poder cuidar das minhas filhas. E foi, assim, uma construção muito legal, uma construção, assim, sabe? Que a cada dia eu fui adquirindo forças, eu fui adquirindo mais confiança naquilo que eu fazia, né? O boca a boca foi muito importante, porque no começo tudo é muito difícil até você construir o teu nome na cidade, né? Das pessoas conhecerem o teu trabalho, não foi fácil, mas mesmo assim eu não desisti do meu sonho, né? Comecei a fazer pras festinhas de família e sempre nas festinhas de família tinha lá um amigo, aí o amigo gostava, aí indicava pra outro amigo. E foi, assim, a minha construção, né, na confeitaria foi formada em cima disso, em cima do boca a boca, né? Então, a partir daí, eu realmente coloquei em prática aquilo que eu mais queria fazer, né? Aquilo que eu mais amava fazer, que era trabalhar com bolos e doces. Então, eu fazia aquilo que eu sabia, eu tinha uma receita boa, eu tinha um recheio bom e eu fazia aquilo que eu sabia. Mas, a partir do momento que começou já as encomendas, as pessoas começaram já a me procurar, né? Porque gostava daquilo que eu fazia, eu falei, pronto, então agora é a hora de dar um passo a mais, é a hora de melhorar o meu conhecimento. Então, foi aí que eu fui atrás de cursos, eu fui atrás de mais conhecimento, né? Pra aquilo que eu estava fazendo, eu fui atrás de parcerias, né? E o Sebrae foi, assim, um divisor de águas, né? Na minha vida, com a sala do empreendedor, que tudo que eu precisei, de toda a âncora que eu precisei no começo da minha carreira, né? No começo do meu trabalho, eu encontrei na sala do empreendedor junto com o Sebrae. Então, assim, foi muito importante isso pra que eu adquirisse forças, né? Naquilo que eu mais queria fazer. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho, assim, que eu sou uma pessoa de referência dentro da minha cidade. Eu, com o maior orgulho, eu sustento a minha família com o meu trabalho, né? E tenho outros sonhos, não paro por aqui, eu tenho outros objetivos, eu tenho outros sonhos pra serem conquistados, né? Já estou dando os passos aí. E, se Deus quiser, eu vou chegar aonde eu pretendo chegar dentro da confeitaria, que é aquilo que eu mais amo fazer. Bom dia, meu nome é Juliana Marcelino, eu tenho 37 anos e sou aqui do município de Pérola, Paraná. A área que eu atuo é a vidraçaria, trabalhamos com a parte também de persianas. E, há uns 3, 4 anos atrás, eu acabei perdendo o emprego e tive que iniciar a nossa vidraçaria. Trabalhava eu e meu esposo numa vidraçaria aqui do município, que acabou mudando pra outra cidade. E aí, ficamos nós dois desempregados. E, por esse fato, entramos em desespero. De princípio, eu não sabia o que a gente ia fazer. Aí, como ele atuava na área de vidraçaria já tinha quase 15 anos, achamos esse propósito de iniciar. E, graças a Deus, com a ajuda da agência de emprego, com os colaboradores de lá, entre a Michelle e o Giovanni da época, em 2017, se não me recordo, a gente conseguiu dar o primeiro passo e iniciamos. E, graças a Deus, a gente já tem a nossa sede, que atua aqui no Parque do Bosque. No início, foi bem difícil. Eu estava eu e meu esposo. É um serviço muito pesado. Em questão das compras também, pelo financeiro, a gente não ter, assim, aquele dinheiro de caixa inicial foi muito complicado. No princípio, a gente tinha um carro mais velho, que era uma Pampa. Uma semana a gente trabalhava pra gente, uma pra Pampa, vamos dizer assim, no mecânico. Assim que eu consegui, eu comprei uma estrada. Aí, facilitou bastante. A gente atuava em casa, não pagava aluguel, mas era bem difícil você passar uma confiança pro cliente, que você atendia numa residência. E, depois que a gente formou a nossa sede, foi tudo mais fácil, tudo foi se encaixando. Conseguimos atender Pérola e Região, já. Já tá com três anos, se não me engano, já tá indo pra quatro, né, que a gente tá atuando. E, graças a Deus, estamos aí. Então, assim, a gente tinha sonhos e, com o passar desses anos, a gente foi conseguindo atingir essas metas que a gente tinha colocado. A nossa dificuldade hoje é que, eu acredito que a demanda de valores, que tá bem descontrolada por esse ano de 2021, né, tá bem difícil. Mas eu acredito que isso vai passar. Assim que o coronavírus finalizar e todo mundo vacinado, eu acredito que vai melhorar. Nós estamos com o projeto de ampliar nossa vidraçaria. Mesmo com as dificuldades, temos em projeto uma nova sede, né, pra conseguir atuar na área de esquadrilha. E, pra planos futuros, eu acredito que é ir ampliando melhorias, né, Assim como a gente se habituou em atendimento ao cliente no WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente tem feito esse atendimento. Então, assim, facilitou também, né, com a ajuda da agência lá, do trabalhador, eles vêm colocando pra gente as pautas pra facilitar. Se você tem um sonho e você tem sabedoria e fé, você vence, né, e eu deixo aberto aí, né, os nossos telefones, pra quem quiser entrar na nossa rede social. A gente faz atendimento por lá também, né, se entrar na página da Bela Casa Persianas e Vidraçaria, a gente já responde. Então, é isso daí. Oiê, eu sou a Regiane, tenho 24 anos, sou de Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná, um município com um pouquinho menos de 15 mil habitantes. Sou microempreendedora individual e eu vim contar um pouquinho da história da minha loja, a loja Biotipo Lifestyle. E eu acabo sempre contando um pouquinho da minha história junto também. Então, a loja Biotipo, ela é uma loja de moda, com propósito sustentável. Então, nós buscamos estimular o consumo consciente, a moda desconstruída. E estamos sempre implementando ações também que visam diminuir o impacto ambiental. Como, por exemplo, as nossas etiquetas, que são plantáveis. E aí, quando o cliente adquire uma peça, então, ele tem a possibilidade de plantar a etiqueta dessa peça, que em vez de virar lixo, vai virar uma florzinha. Também temos as sacolas retornáveis, que aí o cliente utilizando a mesma sacola por repetidas vezes, né, durante as compras, ele ganha vantagens e a gente economiza o planeta. Dentre outras ações que a gente sempre está implementando. E desde quando surgiu a loja, a gente está sempre buscando sempre implementar mais, trazer coisas novas, pensando no meio ambiente. A loja existe desde outubro de 2020. Contando a partir da gravação desse vídeo, agora em julho de 2021, estamos com nove meses de loja. Eu sou filha de pais pequenos agricultores, sou formada em ciências biológicas pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Sempre fui estudante trabalhadora, né, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Trabalho desde os meus 16 anos e sempre trabalhei em loja de roupa de uma maneira geral. Então, poder abrir o meu negócio sustentável, unindo as coisas que eu mais gostava e que eu mais dediquei tempo da minha vida, né, unindo essas duas coisas, foi uma realização muito grande. Então, a ideia de abrir uma loja de roupa com esse olhar mais sustentável, né, que veio da minha faculdade de biologia, foi uma realização e foi algo muito novo. Então, pensando nas dificuldades que a gente já enfrentou aqui na loja, o próprio pensar essa loja já foi uma dificuldade porque era algo muito novo. Desde quando a gente abriu a loja, sempre estamos muito presentes nas redes sociais, estamos presentes digitalmente com o nosso site também. Nosso objetivo é expandir e chegar no Brasil todo. e pensando, então, como que eu lido com as minhas finanças, que foi uma das coisas que eu separei para falar aqui no vídeo, pensando ainda também nessa ideia de que é algo muito novo. Então, empreender não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito desafiadora, especialmente quando você está começando e quando você nunca teve contato com isso. Mas, para eu me organizar, a primeira coisa que eu fiz foi definir muito bem o que era eu e o que era a loja. Então, o que era a minha finança e o que era da loja. Ter isso muito bem definido, principalmente quando a gente é meia, é muito fácil de você confundir tudo e virar uma bola de neve. Então, ter isso muito bem definido é o primeiro passo e eu acho que o mais importante. e também um mínimo, assim, de organização e planejamento, saber o que entra, o que sai, o que é custo de mercadoria, etc. Isso faz muita diferença no final do mês. Ah, eu anoto no caderninho mesmo de papel ali na correria durante o mês e depois passo para a planilha do computador, que eu acho mais fácil. Mas ter essa estratégia sempre faz muita diferença. As dificuldades, de uma maneira geral, como eu disse, elas já estiveram presentes desde quando a gente foi pensar para abrir a loja. E as dificuldades sempre existiram. Então, sempre dificuldades de incerteza, insegurança, um ano de pandemia seguido de outro ano de pandemia, enfim, crises. Mas a gente sempre esteve ali firme e forte, né? E não que não dê vontade de desistir de vez em quando, porque essa vontade, ela existe sim. Mas o importante é a gente estudar, planejar, se organizar para que ela, essa dificuldade não seja maior do que tudo. Então, todas as dificuldades que eu já tive aqui, eu achei que eu não conseguiria superar. Mas todas elas a gente estudou, a gente parou, olhou para aquilo e conseguiu driblar. E é por isso que eu vim contar a minha história. Porque quando a gente luta por um objetivo, por um propósito, por algo que a gente ama muito, a gente tira a criatividade para resolver o problema, não sei de onde, mas a gente tira. É importante estudar, correr atrás e não desistir que dá certo sim. Beijo e muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Olá, pessoal. Meu nome é Rose, sou diretora da Associação Borda Viva e gostaria de falar aqui um pouquinho para as mulheres, principalmente. A Associação Borda Viva, ela trabalha no empoderamento da mulher. Esse é nosso carro-chefe. Como que a gente faz isso, né? Empoderamento. Parece uma palavra tão estranha, empoderar uma pessoa. A Associação Borda Viva, ela faz um trabalho desde o resgate daquela mulher que está fora do mercado de trabalho, até a autoestima dessa mulher tem que ser trabalhada. Então, o que nós fazemos com a Associação? Você cadastra aquela família, começa a atender o filho daquela mulher, os filhos dela, com alimentação, que é algo que a gente fornece aqui todos os dias. Hoje são 120 crianças que nós alimentamos na Associação Borda Viva, de segunda a sexta. Mas isso não é suficiente. Essa mãe, ela precisa garantir renda para dentro de casa. Mas ela não tem qualificação profissional. Então, como é que a gente resolve isso? Aí vem o empreendedorismo. É trabalhar essa mulher. E o empreendedorismo, ele faz muito isso. Ele faz o resgate da força da mulher. Ele vem transformando a vida dessa mulher. Ele vem fazendo com que essa mulher se sinta alguém. A partir da hora que você consegue fazer esse despertar nessa mulher, você consegue, inicia a transformação na vida dela. Hoje a gente tem várias mulheres dentro da Associação Borda Viva. Todas são microempreendedoras, são mães como meis, que trabalham dentro de suas casas, prestam serviço para a associação e para outras empresas. Como que a gente conseguiu fazer com que essas mulheres se tornassem empreendedoras? Microempresárias, que é assim que nós gostamos de chamá-las. Eu acho que isso dá um sentido para a vida dela. A microempresária, elas são todas MEI. Nós temos 12 mulheres hoje aqui na Associação que trabalham através do MEI. Elas prestam serviço para a associação. Elas são donas do próprio negócio delas. A gente fez uma formação, uma formação rápida, mas a formação é decorrente, ela é contínua. Essa formação tem que acontecer sempre. Você tem que aprender desde a precificação do produto que você faz, quanto vale a sua hora trabalhada, de mão de obra. Tudo isso faz parte, é um pacote. Mas como que você transforma essa mulher? Como que você faz com que essa mulher se torne uma MEI, uma mulher empreendedora que vende o seu trabalho? Então a primeira coisa é passar por uma formação. A segunda coisa é você entender o processo e aí você começa a gerar renda. Eu tenho vários exemplos dentro da comunidade de mulheres. Uma parte delas é elas que sustentam a casa. E o MEI é uma ferramenta que vem resgatando a força que a mulher tem. Porque quando ela se torna um MEI, ela tem uma boa linha de crédito, ela tem o seu próprio recurso, ela não depende de ninguém mais para sustentar a família dela. Ela é o seu próprio patrão, ela busca a sustentabilidade da sua família. E ela faz isso acontecer com muita facilidade. Então eu sempre costumo dizer assim, que o MEI é uma ferramenta de resgate da força da mulher. A partir da hora que essa mulher tem, ela produz, ela é dona do próprio recurso dela. E aí E aí E aí E aí